e agora decisão né a expectativa do grande é as melhores possíveis também é um grande jogo contra uma grande equipe uma equipe que vem bem também mas a gente tá trabalhando muito estamos numa crescente vamos buscar aí é nosso primeiro objetivo da temporada aí né que é um calendário para o ano que vem é um grande objetivo para o clube também e estamos prontos aí para essa decisão sim é começamos não tão bem ali fomos eliminados precocemente no primeiro turno mas aí com a vinda do professor aí ele pôde resgatar alguns jogadores é a gente teve um poder de reação muito forte a gente vem crescendo e eu acredito que é importante a gente crescer na hora certa crescer nas fases decisivas e a gente vem acontecendo isso com o nosso grupo e com muito trabalho muito muita humildade a gente vai gostar demais